Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um passo a passo de como modelar uma gola anatômica, que é essa aqui. Espero que vocês gostem e vamos lá! Bom, aqui eu já estou com o molde da frente e das costas, tá? Então, aqui eu tenho na frente o meu transpasse de botão, certo? Que eu vou estar virando lá no tecido duas vezes pra fazer o acabamento, pra depois estar finalizando, né, com a gola, essa partezinha. Então, o que eu tenho que fazer? Pra fazer a gola, tirar já o transpasse do botão, deixar como se ela já tivesse montadinha a peça, tá? E eu peguei o molde sem margem de costura, tá? Porque pra tirar a gola, a gente precisa dele sem margem de costura. Então, a gente vai estar colocando ombro com ombro da nossa peça, tá? E eu vou colocar um pedacinho de fita pra ficar mais fácil, pra não ficar escapando. A gente vai colocar um papel abaixo, que é onde a gente vai desenhar agora a nossa gola anatômica. Você vai começar a contornar todo o seu decote, ó. Essa curvinha aqui. Certo? Ficou assim, eu vou retraçar com a caneta, pra vocês conseguirem enxergar melhor. Então, aqui, ó, é o desenho do nosso decote, certo? Então, agora, a gente vai jogar o tamanho da nossa gola, o tamanho que a gente quer pra nossa gola. A parte das costas da minha camisa é onde vai ficar a dobra, tá? Da minha gola, e é onde eu vou estar posicionando essa dobra da gola na dobra do tecido, pra ela sair inteira, tá? Aqui na minha gola, eu vou estar jogando 4,5 cm, porque eu quero que o resultado dela seja 2,5 cm. Então, eu já faço com o acréscimo de 2 cm de margem de costura. Então, eu venho aqui marcando 4,5 cm. Certo? Aqui eu vou deixar ela retinha. E aqui vai ser a dobra do tecido, que a gente corta. E eu vou retraçando essa partezinha pra vocês poderem visualizar melhor como ficou. Ela é bem parecida com o cos anatômico, tá? Feito isso, essa partezinha aqui, a gente vai estar fazendo um arredondadinho, tá? Porque ela é o biquinho da nossa gola. Então, como que eu gosto de fazer? Eu venho 1 cm, mais ou menos, aqui, ó. E eu vou caindo, tá? Essa lateralzinha. Só que isso é opcional, porque vai depender do jeito que você vai querer deixar essa pontinha. Se você quer deixar ela arredondada, se você quer deixar ela quadradinha mesmo, tá? Então, é opcional. Certo? Então, eu terminei ela aqui. Aí, o que vocês fazem? Como a gente já jogou a margem de costura em cima e embaixo, vocês só acrescentam um centímetro de margem aqui nessa lateralzinha, ó. Tá? E tá finalizada a nossa gola. Agora, é só a gente recortar a volta toda da nossa golinha. Então, é hora de tirar ela no tecido. A gente vai tá dobrando o tecido. E vocês vão tá tirando duas vezes, ó. Ela aqui. Então, aqui a gente tirou uma. E aqui a gente vai tá tirando a outra. Aí, você vai tá medindo quanto que vem de ponta até o finalzinho da outra. Certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei. Deixem novas sugestões de vídeos aqui nos comentários. Beijos e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.